E o vice-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamacchia, recebeu ontem o título de doutor honoris causa da Academia Brasileira de Filosofia. Diante de um auditório lotado, ele foi condecorado com honraria. Entre os presentes, advogados, representantes do Judiciário e o ex-ministro da Justiça, Bernardo Cabral, que também faz parte da Academia. Lamacchia disse que a condecoração é uma grande homenagem à Ordem dos Advogados do Brasil e que se sente honrado com o título. Tenho convicção de que cada vez mais as nossas causas, as causas da Academia Brasileira de Filosofia e as causas da Instituição Ordem dos Advogados do Brasil são causas conjuntas. E estaremos caminhando todos na mesma direção sempre.